Então o que eu quero fazer pra você, você lembra do discurso que você tanto fala do PT, nós contra eles, que tinha isso, e o povo tava dividido? Você que é tão ativo nas redes sociais, como unificar o Brasil, o que você acha da campanha que falam ele não? Olha, você tem que ver o perfil das pessoas que compareceram ao ele não. Eu fui! Um taxista amigo meu que falou comigo, teve no ele não aqui, não viu. É um cheiro de maconha terrível. Mulheres aí, cabeludo, ativistas, são os ativistas de minorias, não tô generalizando. Tem gente que vive de dinheiro de ONG, que sabe que essa teta vai ser caro. Não vai ter dinheiro público pra alimentar esse tipo de gente, não, eles vão ter que trabalhar. O senhor falou... Vai ser complicado esse cara trabalhar, ele nem sabe o que é carteira de trabalho. Então nós vamos acabar com essa farra de dinheiro público. Por isso que esse ele não, eles juntaram todo mundo. Agora, esse foi no sábado. No domingo, eu acho que nós juntamos 30 vezes mais pessoas, em especial na Paulista. Eu vi a Joia se discursando aí. Hashtag ele sim. O movimento é excepcional. Não é nós contra eles. É o Brasil contra o regime cubano, venezuelano. Contra esse pessoal que roubou o Brasil até não querer mais. Esse pessoal que ignorou a família. Esse pessoal que tentou botar ideologia de gênero em sala de aula. É esse pessoal que fez com que a violência crescesse no Brasil. Esse pessoal que usou o Mercosul para fazer negócio aqui pelo viés ideológicos aqui na América do Sul. Nós vamos abrir aqui o nosso comércio para o mundo todo. Uma das primeiras viagens que eu vou lá para Israel. Depois de Estados Unidos, voltarei para a Ásia. Com toda a certeza da Joia que vai nos acompanhar, entre outros. Vamos para a Europa. Eu quero que o Brasil volte a ser um país reconhecido. Exatamente. E não um país da chacota. Imagina como é que o Haddad vai ser recebido saindo do Brasil. E o pessoal aqui lá se perguntando. Ele já soltou o Lula? Se consultou com o Lula no presídio. O que tem que fazer? O Lula e o PT arrebentaram o Brasil. Porque, meu joia, você não fala em economia comigo. O Paulo Guedes está do meu lado aqui. Olha, vou pegar... Ei, Paulo. Se você falar agora. Se você quiser falar, fica... Eu posso falar em Luga. O Paulo é tua. Fica à vontade, Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Eu quero saber do Paulo Guedes. Deixa eu terminar, Emílio. Cadê o ministro da economia do PT? Está preso, poxa. De moral, tem esse esquema para discutir qualquer assunto conosco? Moral nenhuma. Nós estamos com a família. Eu quero agradecer de novo a liderança evangélica. Lideranças católicas. Caminhoneiros. Portores rurais. Comunidade judaica. Da agricultura familiar. Que nem é ateu, que também botou em mim. Quem é família. Regueiros. Quem quer que na escola a criança aprenda realmente a ser alguém no futuro. Lá na frente seja um bom profissional, um bom profissional, um empregado, um liberal. Não vai ser fácil. Porque nós temos que desinfetar, né? Muita coisa no Brasil. Descretizar muita coisa. Nós temos que sanear muitos instituições. Nós vamos trabalhar do lado do parlamento. Eu vou lá no Supremo Tribunal Federal conversar com o presidente Dias Tófone. Vou ter certeza que respeitaremos o Supremo Tribunal Federal. Vamos trabalhar juntos. E quando se fala que a Jóia vai concordar ou não comigo, tenho certeza de uma coisa. Se eu for presidente, antes de mandar qualquer coisa no parlamento, eu vou reunir os nossos deputados, os deputados de outros partidos que estão conosco e apresentar lá no canal a proposta. Vamos em frente ou não vamos? É o zero um, tá vendo? Não tem nada no peito do parlamento, não. Nós queremos o melhor para o Brasil. Tive um apoio maciço agora, que foi reeleito, até parabéns ali, a deputada Tereza Cristina, lá de Mato Grosso do Sul, que levou um manifesto dos 260 e poucos deputados e senadores, que estão apoiando no primeiro turno. Vamos unir o Brasil. De norte a sul, de leste a oeste. Meu, muito obrigado, Nordeste. Nas últimas eleições, foram quatro, né? Eu tive o maior percentual de votos do que os outros que foram oposição ao PT. Joyce, nós vivemos em cinco capitais do Nordeste. É lindo, zero um. Olha lá, Recife. Parabéns, nordestino. Estou vendo um vídeo agora que o pessoal do PT está fazendo, né? Como se fosse gente nossa, dando capim para os outros por aí. Fazem fake news o tempo todo. O tempo todo. O nordestino é nosso. Outra coisa. Beijo para o meu marido nordestino. Eu sou o meu palo negão de Crateu, Ceará. A minha filha tem sangue de carma da peste, correndo de sua veia, poxa. Sou apaixonado por uma filha de pau de arara, poxa. Vamos continuar essa brincadeira nossa, nesse espírito de humor, de congraçamento, e deixar que tudo seja preconceito. Você contou a piada de Caú tinha preconceito. Conta de Cearense não pode. Conta de Goiânia não pode. De Bahia não pode. Carioca não pode. Vamos acabar com isso. Esse nosso povo é de humor maravilhoso, infeliz. Vamos dar condições. Estou começando com o Paulo Guedes aqui agora, né? Pode ver, o Haddad anteontem me desafiou a assinar um documento, um protocolo de não fazer fake news. Está do meu lado aqui. Ele fez isso e já fez fake news a meu respeito, dizendo que a minha equipe econômica, se o Paulo Guedes quiser falar do meu lado aqui, vai cobrar imposto de renda de pobre. Exatamente o contrário. A nossa proposta é que quem ganha até cinco mínimos não paga imposto de renda. E o Haddad está dizendo que eu vou cobrar de pobre. É um mentiroso, meu Deus do céu. É um mentiroso. Estão falando, Haddad, que espalhou no Nordeste, que eu vou acabar com o Bolsa Família. Muito pelo contrário. Nós vamos combater a fraude. E em combatendo a fraude, vai dar para pagar o bolsa a família um pouco maior para quem necessita. Meus irmãos do Nordeste, especial senhor e senhora, pobre, não serão desamparados. Até porque teria falta de humanidade deixar de atender vocês. Eu vou tirar vocês da escravidão do PT. Ao atacar a pressão da segurança pública, pode ter certeza. Vamos ser turistas do Brasil e de fora. O turismo mexe com 10% do PIB do mundo. O nosso está lá embaixo. Por quê? Vamos entupir as cadeias de bandidos. É isso aí. Entupir. Está ruim? É só não fazer besteira. Eu prefiro a cadeia entupida de bandidos do que o cemitério cheio de inocentes. Isso é ser radical? Isso é ser racional. Vamos acabar com a audiência de custódia. Hoje, o coitado do policial leva para a delegacia um marginal que estava furtando ou roubando. E 99% dessa oportunidade, o cara está na rua, pô. É isso aí. Sou fã da polícia. Perdiões. Olha só. Vou botar a ordem nisso, Zé. Se você concordar, é mais uma força. Vários estados americanos têm a lei dos três crimes. O elemento furtou o celular, roubou a bicicleta e bateu a carteira na frente. 25 anos de cadeia sem proteção. Eu tenho um projeto mais concluído. O cara cometeu três crimes, dez anos de cadeia. Conta comigo, Zé. Os Estados Unidos têm violência por causa... Quase não tem por causa disso. Você pega um marginal que fez uma barbaridade aí e prende o cara. Daí vai ver na ficha criminal dele. Tem 50 passagens da polícia. Vai acabar esse negócio aí, pô. O policial vai me sentir pressigendo e vai prender o cara para ficar preso. A cadeia e a distala do inferno. É isso aí. Mas é uma questão de opção. Nós não podemos viver aqui apavorados aqui fora. Qual mãe não está preocupada no moradeste e seu filho vai chegar vivo em casa? Vamos dar essa segurança para as mães. Poxa, vamos fazer diferente. Não é contra o PT. É contra as propostas do PT. Tem muito petista, eleitor do PT, que está voltando para o nosso lado. Muito obrigado. É isso aí. Vamos fazer um Brasil diferente. É isso aí.